Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o pão do faminto, a força do aflito E nós somos Teus pés e Tuas mãos Somos Teu povo, a Tua igreja Tua luz brilha sobre nós O mesmo corpo, um só espírito O Senhor Faça Tua vontade através de nós Que o Teu reino venha Faça Tua vontade através de nós Que o Teu reino venha Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o pão do faminto A força do aflito E nós somos Teus pés e Tuas mãos Tua verdade sempre permanecerá Do Teu amor quem poderá nos separar És fiel e pra sempre Teu povo sustentar E então o mundo inteiro verá O poder do grande O poder do grande Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Este é o Teu reino Este é o Teu reino Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Este é o Teu reino 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 Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Este é o Teu reino 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 Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo Tu coração Este é o Teu reino Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo Tu coração És o pão do faminto A força do aflito E nós formos Teus pés e Tuas mãos Tua verdade sempre permanecerá Teu amor e poderá nos separar És fiel e pra sempre Teu povo sustenta Então o mundo inteiro verá O poder do grande reino